Esta é a Rádio Libertação. A Rádio Libertação 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 O que faz falta é avisar falta, o que faz falta O que faz falta é avisar falta, o que faz falta Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta O que faz falta é avisar falta, o que faz falta O que faz falta é avisar falta, o que faz falta O que faz falta é avisar falta, o que faz falta Um passo a volta, um passo a volta Um passo a volta, um passo a volta Um passo a volta